Você não morre em um dia. Você morre lentamente. Até a saída do Udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Suas roupas íntimas, elas devem ser queimadas. Se não, caso contrário, ele se torna uma habitação para vários tipos de forças. Namaskaram, Sadguru. Depois que meu pai faleceu, eu ainda mantenho muitas de suas roupas. Mas eu sei que em algumas tradições, você não deve guardar as roupas do falecido. Como isso deveria ser tratado? Quando você nasceu? Quando é o seu aniversário, Jim? Primeiro de agosto. Primeiro de agosto? Está perto. Você não nasceu em um dia, embora tenha um aniversário fixo. Levaram de nove a nove meses e meio para você nascer, não foi? Da mesma maneira, quando você morre, você não morre em um dia. Você morre lentamente. Se alguém é declarado clinicamente morto, ele ainda não morreu totalmente. Acho que já falamos sobre isso. Os cinco pranas, os cinco pranas, eles começam a se retirar lentamente em etapas. A energia da vida física, que geralmente é chamada de prana ou praná, tem cinco manifestações básicas. Existem dez, mas isso vai complicar. As cinco manifestações básicas, elas são chamadas de samana, prana, udhana, apana e viana. Digamos que se um médico estiver observando e declarar a essa pessoa em um determinado momento, que agora ela está morta. Nos próximos 21 a 24 minutos, o samana começará a sair. Isso significa que o samana é responsável por manter a temperatura do corpo. A primeira coisa que começa a acontecer é o corpo começar a ficar frio. A maneira tradicional de examinar se alguém está morto ou vivo é tocar seu nariz. Se o nariz ficou frio, eles... É assim que eles concluíam que ele está morto. Eles não examinavam os olhos e outras coisas. Eles apenas examinavam o nariz. Se o nariz ficou frio, eles... É assim que eles concluíam que ele está morto. Então, o samana sai do corpo naquele momento. Por volta de 48 a 64 minutos, sai o prana. Depois disso, entre 6 e 12 horas, o udhana sai. Até a saída do udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Mas uma vez que o udhana saiu, existe uma mínima chance, mas isso é uma chance impraticável. Tirando isso, é impossível reanimar o corpo, uma vez que o udhana tenha saído. Depois é o apana. Por volta de 8 a 18 horas, ele sai. O udhana, que é a natureza conservadora do prana, começará a sair bem depois disso. Ele pode continuar saindo até 11 a 14 dias, se for uma morte normal. Aconteceu um dia, Shankaran Pillai estava vasculhando o armário. E depois de algum tempo, a esposa veio e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, não, nada. Eu não estou fazendo nada, nada. A esposa disse, por que você está dizendo nada, nada? Estou de olho em você. Faz meia hora, você está lendo nossa certidão de casamento. Qual é o problema? Shankaran Pillai disse, eu estava procurando a data de vencimento. Então, embora possa haver uma data de vencimento para a própria morte, não se morre em um dia. É um processo lento. De fato, isso está acontecendo agora mesmo, lentamente. Ao fazer yoga, você pode estar levantando barreiras no caminho da morte, mas não bloqueando. Sim. Você está fazendo yoga diariamente, colocando algumas barreiras e diminuindo a velocidade, mas sem bloquear. Então, hoje você sabe que de suas velhas roupas nós podemos tirar seu DNA depois que você morrer, depois de 100 anos. nós podemos te clonar. Sim? Sim ou não? Você sabia? Portanto, quem você é, pelo menos a fisicalidade de quem você é, pode ser tirada de suas roupas e nós podemos refazer você, pelo menos alguém que se pareça com você. podemos criar o corpo. Portanto, você ainda está lá, espalhado por todo lado. quando os yogis morrem, eles mesmos queimam a cabana em que estão vivendo. Existe uma maneira de fazer isso. não vou lhe dizer como, porque eu não quero que você encendeie os alojamentos daqui. Então, eles sempre põem fogo na cabana em que estão vivendo, porque não querem que nenhuma molécula de DNA fique por aí e viva, porque, de alguma forma, seu corpo físico ainda fica por aí. Se eles podem recriar seu corpo a partir disso, obviamente, ele fica vagando por aí, não é mesmo? Portanto, tudo o que eu tenha tocado, você vai querer queimar? Tudo tem que ser limpado? É por causa disso? Essa é a principal razão que leva as pessoas a quererem manter seus bens físicos, ao mínimo no caminho espiritual. Se você entrar no quarto de um saniase, você verá que haverá três pares de roupas bem dobradas e guardadas, apenas uma coisa para beber água, um prato para comer e apenas um único lençol para dormir e pronto. Nenhum item extra, porque ele não quer tocar em muitas coisas no mundo, ele quer manter o mínimo possível, porque ele sabe que se ele espalhar seu corpo por todo lugar, reuni-lo e ir embora será muito difícil. É por isso que ele não forma nenhuma relação física de qualquer tipo, porque ele entende que se ele deixar seu corpo por toda parte, quando chegar o momento de recolher, será extremamente difícil. as pessoas que são parte do seu corpo não estão dispostas a ir com você quando você quiser ir. Elas não irão. Todas elas vão dizer eu te amo, mas elas não irão. então, quando alguém morre, dependendo de quem ele é, estas coisas devem ser tratadas de acordo. No mundo de hoje, quando as pessoas já reuniram roupas suficientes para três vidas, calçados suficientes para dez vidas, queimar tudo isso seria puro desperdício. E, de qualquer forma, seu modo de existência e a maneira como morrem é tal que, invariavelmente, elas terão que encontrar raízes nesta terra mais uma vez. Não adianta queimar tudo isso. pelo menos, aquelas peças que estão muito próximas, intimamente envolvidas com o corpo, como suas roupas íntimas e outras peças, devem ser queimadas. Devem ser queimadas. Pois, caso contrário, aquele ser não irá partir facilmente. Ele não saberá, ele não tem o discernimento para entender se deve estar aqui ou lá. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. não há capacidade para tomada de decisão porque não há discernimento. Uma vez que o corpo se foi, a mente discricionária se foi. Portanto, não há decisão apenas por tendência. Existem muitas coisas aqui que pertencem ao corpo que ficam por aí, particularmente nos primeiros dias. Portanto, em sua casa, se houver muitas roupas usadas, que é o problema com o mundo ocidental novamente, por causa do tipo de roupa e da estrutura da sociedade, as coisas são de uma maneira que... Você pode estar usando um casaco por seis meses e ele talvez não seja lavado. Sim? Você usa ele e pendura. Porque é um país frio e você talvez não transpire tanto, você usa e pendura lá. Isso não é possível na Índia. Se você usa algo, ele tem que ser lavado agora. A natureza das roupas, a atmosfera e as estruturas sociais são de tal forma, mas isso está mudando novamente lá também, porque a maioria das pessoas está usando roupas feitas na China e não mais as que são feitas na Índia. Então, o tipo de roupa que eles estão usando, naturalmente eles a usam e a penduram. eles não a usam e lavam. Todas essas coisas foram cuidadas, todos os aspectos foram tratados, mas estamos os perdendo em grande escala. Porque essas roupas são usadas repetidamente e penduradas. Na verdade, você pode experimentar. Bem, hoje os cães estão aí. Se você trouxer um cachorro da polícia, se você colocar mil jaquetas aqui e pedir para que ele aponte qual é a jaqueta do Jim, ele simplesmente irá apontar? Sim, não Deus, apenas um cão. Então, obviamente, quem você é está pendurado no casaco, na jaqueta, de muitas maneiras, não é mesmo? Até mesmo um cão pode ver isso. uma vez que acontece dessa forma, quando uma pessoa parte e seu corpo fica ainda por aí em diversas formas, ela se torna uma habitação para vários tipos de forças, não apenas pelas energias dessa pessoa que ficam por aí, mas por vários outros tipos de forças. sua jaqueta é um corpo desocupado, de certa forma, o que não é uma boa maneira de deixá-la. Portanto, ou eles a lavam imediatamente? Na Índia, se forem roupas caras, eles irão lavar todas as roupas. Nos primeiros dez dias ou onze dias, eles lavarão todas as roupas e distribuirão em muitos lugares, nunca para um único lugar. Você não pega todas as suas roupas e as entrega para uma família? Você se certifica de que o casaco vai para aqui, as calças vão para lá, isso vai para ali, isso vai para lá, de modo que fiquem muito bem espalhadas para ter algum significado? A presença significativa não existirá mais? Caso contrário, todas as coisas que estão intimamente relacionadas ao corpo basta queimar. Uma dessas coisas deve ser feita ou você deve doá-las por todos os 50 estados para que o velho não fique confuso sobre para onde ir ou você deve simplesmente queimá-las?